Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, que está aqui sempre no Critica Brasil, do nosso querido Aquias Santarém. Meu nome é Roberto Cardoso, eu sou do canal Pensando Alto, e hoje eu estou aqui, não é nenhum problema de saúde, pode ficar tranquilo, o teu Aquias está ótimo, está trabalhando, está super atarefado, pediu para eu fazer o programa para ele hoje, e aqui eu estou para manter você informado, tá? De noite o Aquias está aí normalmente, eu vou até participar à noite com ele, mas eu vou trazer as notícias de hoje para você, então vamos ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, pedindo sempre para você não se esquecer de esmagar no like, fortaleça o canal, ajude a gente a continuar trabalhando, e a primeira notícia é realmente muito importante, acompanha aqui comigo, dá uma olhada, Bolsonaro indica Marcelo Crivella para ser embaixador na África do Sul, isso aqui é uma notícia que a gente tem que entender com calma. O presidente da república, ele pode indicar quem ele quiser para ser embaixador no país que ele quiser, no entanto não é tão simples assim, porque ser embaixador, ser diplomata, é uma profissão, você estuda para entrar na carreira diplomática, você tem que ter estudado para você saber, para você não fazer besteiras, afinal de contas você está representando o seu país, e um erro seu pode trazer prejuízos financeiros até e para a imagem do país, então quando você indica alguém para ser embaixador em um país, você indica alguém da carreira diplomática, apesar dele poder indicar qualquer cidadão brasileiro, normalmente eles ficam dentro da carreira diplomática, bom, Marcelo Crivella não tem formação diplomática, ele não estudou para isso, dentro do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores, está todo mundo revoltado, porque você estuda para fazer carreira diplomática, aí você entra no Ministério das Relações Exteriores, mas a maioria fica no Brasil mesmo, poucos podem sair, e quando você sai, você vai para países assim, aqueles que ninguém quer ir, conforme você vai subindo na carreira, é que você vai começando a escolher o país, Europa, o topo da carreira é Estados Unidos, mas o Marcelo Crivella já está entrando sem ser da carreira diplomática, e ir escolhendo o país, ele quer ir especificamente para a África do Sul, por quê? Por causa dos interesses da Igreja Universal no continente africano, a Igreja Universal foi praticamente expulsa de Angola, o Edir Macedo reclamou com o Jair Bolsonaro, que ele precisava de uma atuação mais efetiva do governo brasileiro, ao governo de Angola, para acalmar a situação, os pastores de Angola são revoltados com os pastores da Universal, acusam os pastores da Universal de lavagem de dinheiro, dizem que os pastores da Universal viajam para o Brasil, trazendo dinheiro até no próprio corpo, sem declarar para as autoridades, sem pagar impostos, são várias acusações, e o Edir Macedo achava que o governo Jair Bolsonaro deveria ter atuado mais, ele praticamente foi expulso de Angola, a contrapartida do governo Bolsonaro seria indicar o Crivella para a África do Sul, apesar de não ser Angola, é importante ter um embaixador num país importante do continente africano para dar suporte nos países vizinhos. Tem um detalhe só que o país que recebe, que no caso é a África do Sul, precisa aceitar esse embaixador. A África do Sul foi notificada do desejo do governo brasileiro de indicar o Marcelo Crivella, e ela pode recusar. Seria um vexame se recusasse, porque vamos lembrar que em 2020, ano passado, Marcelo Crivella chegou a ser preso quando ele era prefeito do Rio de Janeiro. Havia denúncia de que ele estava comandando um esquema de propina na prefeitura, ele foi preso, passou uma noite na prisão, depois foi para a prisão domiciliar, mas ainda oficialmente preso, e terminou o mandato fora da posição de prefeito. Ele foi afastado da prefeitura do Rio de Janeiro e oficialmente preso. Então o governo da África do Sul teria bons motivos para recusar. Normalmente eles recusam, normalmente você indica o nome e o país aceita, mas normalmente os países não indicam alguém que foi acusado de esquema de corrupção, que foi preso, que foi afastado de um mandato de prefeito, por exemplo. Seria uma situação vexatória. A outra situação que ainda pode ocorrer é que depois da África do Sul aceitar, ainda precisa o Senado brasileiro aceitar. Ele tem que passar por uma sabatina no Senado, onde ele também poderia ser recusado, mas aí já é uma chance mais teórica, porque o Senado nunca recusou ninguém. Eu até questiono se adianta você ter um Senado que tem que sabatinar ministro do STF, que tem que sabatinar embaixadores, mas nunca rejeita ninguém. Será que precisa dessa sabatina, então? Qual que adianta uma sabatina que todo mundo passa? Então existem essas duas possibilidades, e há uma chance, sim, do governo da África do Sul, se for um governo sério, se for atrás de quem é o Crivella, saber que ele terminou o ano de 2020 preso, afastado da prefeitura por acusações de corrupção, de não aceitar o nome indicado por Jair Bolsonaro, que está sendo indicado para afagar Edir Macedo, que é uma pessoa que tem muito dinheiro e que é importante para o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro. Certo? Então nós estamos com essa saia justa que o governo brasileiro está arrumando para si mesmo, porque ele indicou oficialmente o Marcelo Crivella para ser embaixador do Brasil na África do Sul. Mas continuemos, vamos ver aqui mais uma notícia. TCU desmente Bolsonaro e nega ter feito relatório que questione números de mortos por Covid. Isso aqui é outra daquelas situações em que Bolsonaro gosta de passar vergonha. Bolsonaro, no cercadinho, aquele cercadinho que fica na saída do Palácio do Alvorado, ele falou para apoiadores que o número de mortos por Covid não é esse que está sendo divulgado, que o TCU já tem até um relatório dizendo que o número é forjado, que o número deveria ser a metade do que é, então o número foi dobrado, né? Era para ser metade, quer dizer que eles estão divulgando o número que é o dobro do que é, e que é a imprensa que não divulga para prejudicar o governo dele. Pois ele passou uma vergonha histórica, porque o TCU disse que não, que não é verdade isso que ele está falando, que o documento que ele cita não é o TCU que fez. Dá uma olhada, olha o que o TCU falou aqui, olha. O TCU esclarece que não há informações em relatórios do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, conforme a afirmação do presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje. O TCU reforça que não é o autor do documento que circula na imprensa e nas redes sociais intitulado da possível supernotificação de óbitos causados por Covid-19 no Brasil. Então, vergonha histórica de Jair Bolsonaro, que tentou dizer que ele não resolve o problema, mas ele quer diminuir o número, ele quer dizer que não morreram quase 500 mil pessoas, que seria no máximo 250. Qual que é a tentativa agora de Jair Bolsonaro de tentar ter o TCU nas mãos deles, o Tribunal de Contas da União? Então, acreditem ou não, ele tenta indicar agora Hélio Negão, o deputado federal Hélio Lopes, para ser ministro do TCU. Entenda, esse cargo é vitalício, é uma mamata, o Hélio Negão é militar de formação, ele não entende nada de contabilidade, de economia, de administração, ele não é dessa área e pode ser indicado por Jair Bolsonaro para o Tribunal de Contas da União, apenas para assinar embaixo de tudo que o presidente fala. Então, em vez do TCU vir e desmentir, vai ter lá o Hélio Negão para dizer que é verdade tudo o que ele fala. E outra coisa que eu gostaria, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês. Quando Bolsonaro fala essas groselhas dele, quando ele fala essas maluquices, ah, o número de mortes está super notificado. sempre para e pensa, faz sentido? Porque Bolsonaro mente, a gente sabe que Bolsonaro mente, mas tendo a entender, o que ele está falando tem algum fundo de verdade? Por que o número oficial, que é do próprio Ministério da Saúde dele, estaria super notificado? Por que o número, que é o próprio governo que divulga, está super notificado? Ele disse que o número está aumentado para prejudicar o governo, mas o número é oficial, é do Ministério da Saúde, é do próprio governo. Por que esse número está aumentado? Segunda coisa, ah, mas os governadores aumentam o número para prejudicar Bolsonaro, mas aumentar o número de mortes no meu estado prejudica o governo federal? Imagina, por exemplo, o João Dória, que é um rival dele. Por essa lógica, ele aumentaria o número de mortes em São Paulo para prejudicar Bolsonaro, mas isso ajuda, Dória? Você entende o que eu estou falando? Será que um governador que infle os números do próprio estado, estaria prejudicando o governo federal, ou estaria se prejudicando? Ah, mas é porque o estado recebe um dinheiro por mortes, mas que dinheiro? Por que o governo federal pagaria por mortes? De onde sai esse dinheiro? Porque tem que ter um caminho, tem que ter um registro, a título e tal. Onde é que está isso? De onde sai esse dinheiro? Para onde que vai? A troco de que o governo federal pagaria por mortes? Então você percebe que é uma loucura isso que o Bolsonaro fala, de que os números estariam inflados? Porque são números do próprio governo. Então como que pode estar inflado para prejudicar o governo, um número que é do próprio governo e que não faz sentido que não seja esse? É número oficial. Então comece a se questionar, não aceite o que o Bolsonaro fala, porque ele mente todo dia. Todo dia. Certo? Estamos combinados? Vamos ver mais uma? Olha aqui. Com medo de ataques bolsonaristas. Médica não quer depor na CPI do genocídio. Vocês lembram da doutora Ludmila Ajar? Ela foi convidada antes do Marcelo Quiroga, que é o atual ministro da Saúde, para a vaga do Pazuello. Ela chegou a fazer uma entrevista com o Jair Bolsonaro, saiu assustado da entrevista, porque a primeira pergunta que o Bolsonaro fez foi se ela sabia atirar. Ela estava num hotel em Brasília. Ela disse que sofreu ataques, pessoas ligaram para o hotel, quiseram ter acesso, invadiram o hotel, tentaram chegar onde ela está. e hoje ela anda sempre com segurança e com carro blindado. Então, pare e pensa na maneira como age o bolsonarismo. O bolsonarismo é covarde. Eles gostam de intimidar, eles gostam da violência, e é sempre na truculência e na gritaria. Ela vai ter que depor na CPI da Covid, porque ela foi convocada, ela não foi convidada, ela foi convocada, então ela tem que ir, mas ela está tentando ver se é realmente necessário que ela vá, porque ela está temendo pela própria segurança. Eu acho que o pior legado que fica, um dia o governo Bolsonaro vai acabar. Não sabemos se por impeachment, não sabemos se vai ser em 2022 com as eleições, mas um dia vai acabar. O pior legado que fica é essa herança de ódio e de fim do diálogo. Porque pensa no seu passado de qualquer político corrupto. Você conversava com a pessoa que defendia esse cara. Sempre existia diálogo. Na pior das hipóteses, quando as pessoas não queriam falar, falavam que política, religião e futebol não se discute. Mas não era esse clima de violência, não era esse clima de beligerância, não era esse clima de que assim, é na truculência, eu vou ganhar na marra e vai ser tudo desse jeito. O Bolsonaro tirou o diálogo da mesa do brasileiro. O brasileiro que é um povo extrovertido, que gosta de conversar, é um povo hoje que não conversa, porque qualquer discussão acaba em briga. Então nós precisamos remover o Bolsonaro, principalmente porque ele tirou a capacidade do brasileiro de conversar. E sem conversar, a gente fica falando das bobagens dele, das cloroquinas dele, e não vai discutir geração de emprego, não vai discutir divisão de renda, melhora do poder aquisitivo, a gente fica falando das bobagens que ele faz. E a gente perde, se perde, nesses debates que não têm fundamento. Agora a médica convocada para a CPI está com medo de ir lá, porque ela está sofrendo ameaças virtuais que podem, quem sabe, se tornar reais. Certo? Continuemos. Carta da Pfizer, cobrando respostas sobre vacinas, chegou sim ao gabinete de Bolsonaro. Agora é uma informação oficial. Lembram o que o Fábio Weingarten falou? O Fábio Weingarten falou que tinha uma carta que ficou rodando dois meses, ninguém tomou nenhuma atitude, aí ele tomou a iniciativa de intermediar e levou essa carta ao presidente da República. Até aí era um depoimento dele, era a boca dele falando. Mas o site O Antagonista, via lei de acesso à informação, conseguiu a informação oficial de que sim, essa carta foi entregue ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Então Jair Bolsonaro não tomou nenhuma atitude, simplesmente porque não quis. foram 53 e-mails não respondidos. E essa carta desesperada da Pfizer, querendo uma resposta do Brasil para vender vacina, ele não respondeu porque ele não quis, porque ele não achava que era importante. O Randolfo Rodrigues já falou com todas as letras que há corrupção, há esquema, há pessoas que ganharam dinheiro em vez de comprar vacina, comprando cloroquina. Aí eu pergunto para você, faça um exercício, se há esquema, se há corrupção, quem será que ganhou dinheiro nessa história? Em vez de comprar vacina, preferiu comprar cloroquina. Se há esquema, quem será que ganhou dinheiro com isso? Deixo essa reflexão para você. Quem será que foi? Randolfo Rodrigues disse que alguém ganhou. Continuemos. Opa, aqui está. FHC, FHC quer fazer acordo no PSDB para lançar taço à presidência da República. Veja, acho que vocês estão vendo todos os dias que sempre há agora uma carta, sempre há uma foto do FHC com o Lula. Isso seria para um eventual segundo turno. No segundo turno, se chegar Lula contra Bolsonaro, a FHC já falou abertamente que ele vota em Lula. Rodrigo Maia já falou que no segundo turno ele não tem dúvidas, ele vota no Lula e não no Bolsonaro. E aí a gente tem que entender uma coisa. Tem muita gente que fica assim, ah, eu não confio nesses dois, ah, porque eles são direita, ah, agora que falaram que vão apoiar o Lula, o Lula vai perder votos na esquerda. Entenda uma coisa, quando ele fala que vai apoiar o Lula, pode ser o Rodrigo Maia, pode ser o Fernando Henrique, ele não está falando isso para a esquerda. Eles nem ligam para a esquerda. Eles não estão se comunicando com a esquerda. Eles estão falando isso para a direita. Ele está dizendo assim, olha, você que votou no Bolsonaro para tirar o PT, chegou a hora agora de você votar no PT para tirar o Bolsonaro, porque você goste ou você não goste do Lula, mas o Lula segue as regras do jogo democrático. Bolsonaro é uma pessoa que fala toda hora em rasgar a Constituição, fechar o STF, fechar o Congresso. É uma pessoa que tem viés autoritário. Ele não consegue dialogar com as pessoas, não consegue dialogar com os partidos. O Brasil não aguenta um governo de Jair Bolsonaro que dirá dois. Então, agora que você está vendo o que é o governo Bolsonaro, Fernando Henrique e Rodrigo Maio falam isso, é para a direita. Ele não está falando para a esquerda, não. Ele está falando, olha, você vote no Lula. Eu estou pedindo para você votar no Lula. E no primeiro turno, apesar de ele falar que no segundo, ele vota no Lula, no primeiro, o PSDB deve ter um candidato que o FKC quer que seja Tasso Gereissat. Tem outros nomes que querem ser. Tem o Dória, por exemplo. O Dória vai brigar para ser o candidato, mas o Dória está com dificuldade até se ele quisesse reeleger para governador em São Paulo. É possível, hoje as pesquisas apontam que ele seria o quarto. Nem se ele quisesse disputar o governo de São Paulo, ele teria uma vida fácil, não. O governador do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite, é outro que também quer ser candidato à presidência da República, mas que também, se ele garantir a reeleição no Rio Grande do Sul, já está ótimo. O Fernando Henrique, todo mundo está vendo na CPI da Covid, o Tasso está lá, está uma pessoa moderada, está uma pessoa tranquila, longe dos extremos, não está nesse barco do bolsonarismo da direita. Seria mais para posicionar o PSDB para futuras eleições como um partido de centro, nem direita, nem esquerda, mais do que realmente para ganhar. O FHC sabe que o PSDB não tem chance de ganhar essa eleição. O único empecilho para essa ideia do FHC é que a própria família do Tasso não tem muito interesse que ele dispute uma eleição. Ele já está com a idade avançada, já está com a saúde meio frágil, não seria ideia da família, mas o FHC vai tentar lançar Tasso Gereissat como candidato à presidência em 2022, sabendo que não vai ganhar e projetando um segundo turno de apoio à Lula. Certo? Por falar em candidaturas perdidas, de pessoas que não sabem o que vão fazer para 2022, Ciro Gomes aprontou mais uma, vamos dar uma olhada aqui. Em vídeo, Ciro Gomes defende chamar Bolsonaro apenas de traidor. Olha as ideias do Bolsonaro, do Ciro Gomes, perdão. O PDT, para satisfazer Ciro Gomes, contratou o João Santana, que foi o marqueteiro que trabalhou nas campanhas do Lula e da Dilma. Esse cara é um marqueteiro caro, o PDT está gastando um dinheiro danado com ele e está gerando insatisfação dentro do próprio PDT, porque eles estão vendo o seguinte, o dinheiro que o partido tem é esse. Estamos gastando quase todo o dinheiro nesse projeto louco do Ciro Gomes que não tem chance. Gente, Ciro Gomes não vai ser presidente desse país. Não vai ser. Ou vai ser Bolsonaro ou vai ser Lula, porque não há outro candidato com votos, com potencial. Isso daí são os fatos. Então eles estão gastando dinheiro nessas loucuras do Ciro Gomes a troco de nada. Será que não seria melhor abandonar essa ideia do Ciro Gomes e vamos gastar esse dinheiro para eleger deputado? Porque o PSDB na eleição passada cometeu esse erro. Foi fazer o Alckmin na campanha do Alckmin, gastou dinheiro para a campanha para presidente, encolheu na Câmara, elegeu menos deputados. Será que vale a pena o PDT ficar investindo numa campanha a presidente que não tem futuro e uma campanha cara como o Ciro Gomes está fazendo e para depois você perder na Câmara? Porque o dinheiro é o mesmo, né? Ou você gasta aqui ou você gasta ali. O próprio PDT está insatisfeito. Mas o Ciro Gomes agora, seguindo as orientações do João Santana, está fazendo um monte de vídeo. Agora ele decidiu que a gente tem que chamar o Bolsonaro de traidor. Não é de genocida que chamam genocida. Tem que chamar o genocida de traidor. Eu vou mostrar o vídeo para você. Vamos dar uma olhada aqui juntos. Olha, aqui está no Twitter oficial do Ciro Gomes. Vamos assistir? Vamos dar uma olhada? Olha. É tão vital denunciar Bolsonaro que as pessoas gastam às vezes um montão de palavras feias para defini-lo. Mas basta só uma. Traidor. Não busque outras palavras. Basta chamá-lo apenas de traidor. Ele traiu você que acreditou no que ele prometeu. Traiu a religião porque defende a morte em lugar da vida e prega o ódio em lugar do amor e da superação. Traiu as forças armadas. Traiu a democracia. Traiu o nosso país. Só não traiu a família dele e a si própria. Porque ele é a própria traição encarnada. A traição em pessoa. Então, chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico o Ciro Gomes querer chamar o Bolsonaro de traidor. Primeiro, porque pensa comigo, Bolsonaro, desde a campanha, sempre disse quem era. Ele dizia que ele não estuprava uma colega de trabalho porque ela não merecia. Ele dizia que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Ele sempre disse quem ele não era. Muita gente se identificou com esse discurso e foi exatamente por isso, por ele dizer quem ele era, que ele acabou se elegendo. Então, pouca gente realmente pode dizer que foi traída por Bolsonaro. Muita gente não sabia quem estava votando porque a gente que não se interessa por política, a gente que não entende de política, votou sem saber. Sabe aquela pessoa que nem lembro o nome do deputado que votou? Muita gente votou no Bolsonaro sem saber quem ele era. Mas gente que foi enganada, gente que achou que ele era outra coisa, achou que ele era do bem, poucos podem dizer isso. A informação estava aí. Então, não sei se fica, se é verdade que o Bolsonaro é um traidor. Já o Ciro Gomes, que é um cara de direita, que é um cara que disse que a missão dele é derrotar o PT, que é um cara que quer se aliar ao DEM para derrotar o PT, ele faz isso dentro do partido do Brizola. Se ele acha que o Bolsonaro tem que ser chamado de traidor, de que a gente tem que chamar uma pessoa que está no partido do Brizola tentando jogar do lado da direita, tentando ser a opção da direita. Ele quer derrotar a esquerda, ele quer derrotar o PT e o Lula, ele quer ser opção para a direita dentro do partido do Brizola. Essa pessoa merece ser chamada do quê? Fica a reflexão também. E, por último, para encerrar, que peninha que me dá, gente, que pena que me dá. O deputado bombadão Daniel Silveira está pedindo para o STF respeito aos direitos humanos. Ele está pedindo respeito aos direitos humanos, que ele mesmo um dia já disse que é besteira, que é coisa de esquerdista, que é coisa de vagabundo. Olha aqui o Daniel Silveira, o bombadão que está preso. Quer dizer, então, que ele agora quer direitos humanos? Quer dizer que agora ele quer habeas corpus? Não é ele que defende o AI-5? O AI-5 era contra tudo isso, era contra habeas corpus, né? Olha o vídeo aqui em que ele diz que direitos humanos é coisa de vagabundo. Olha só. Pessoal, vou falar brevemente sobre as saídinhas, né? Esse benefício que vem sempre fazendo um carinho num preso, um homicida, um estuprador, um ladrão. E o governo brasileiro, não o governo Bolsonaro, os governos anteriores sempre viam nessa parte. Líderes de ONGs, de direitos humanos, para mim, falou em direito humano, direitos humanos, está falando besteira, para mim, é esquerdista, é socialista. Quando começa a defender demais, para mim, cheira a merda. Olha só. Quando era para os outros, ele achava que era coisa de vagabundo, é coisa de esquerdista, é coisa de comunista. Agora que ele está preso, ele está pedindo para o STF que garanta os direitos humanos. Você vê como esse discurso é da boca para fora? Esse discurso é só para ganhar a eleição e o pior é que tem gente que vota. Agora, esse cara foi eleito, ele mesmo preso, ele está participando das sessões da Câmara virtualmente, ele está votando, por enquanto. O pedido de cassação está no Conselho de Ética, mas ele está preso e de lá ele não sai. Mas é muito engraçado ver o bombadão pedindo direitos humanos. É irônico ou não é? Eu vou parando por aqui, o meu nome é Roberto Cardoso, se inscreva no meu canal, no canal Pensando Alto. à noite eu vou estar junto com o parceiraço, meu amigo, aqui a Santarém. Espero que vocês estejam aqui para acompanhar o show de notícias. Um grande abraço a todos, eu vou ficando por aqui e até mais, meus amigos. Tchau!